Eu não sou obrigado a te dar carinho, meu filho, senta. Eu não posso ser obrigado a te dar carinho, é carinho a vida toda. Você fica me obrigando, você fica me ameaçando pra te dar carinho, meu filho. Carinho tem que ser uma coisa voluntária, meu filho. É voluntário, não é ameaçar as pessoas pra te dar carinho. Tá bom, tá bom. Eu não quero mais te dar carinho, não, não me ameaça, não. Minha carinho a vida toda. Oh, meu Deus. Oh, meu, tá bom, eu tô te dando carinho, meu filhinho, eu tô te dando carinho, não me ameaça, não. Tá bom, tá bom, eu dou carinho, eu dou carinho. Eu dou carinho, tá bom, tá bom. Tá bom, carinho, tô, não me ameaça, não. Tá boa, tá boa. Mais carinho, carinho a tarde toda, vai ser a tarde toda de carinho. Meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tô te dando carinho, tô te dando carinho. Calma, minha querida, não. Calma, meu filho, meu Deus, eu já tô te dando carinho. Ai, nossa senhora, pra que isso, gente? Eu tô dando carinho pra ele, pô, dá beijinho. Um beijinho também. Tá bom, chega, chega, vai me assassinar. Vai me assassinar por causa de um carinho, meu filho. Oh, meu Deus, calma. Oh, minha nossa senhora. Tá bom, não vou dar mais carinho, não. Não vou dar mais carinho.